E aí galera da live, como é que cês tão rapaziada galera que tá chegando aí, já vai deixando aquele likezão insano rapaziada, deixa o like rapaziada, é de grátis, é de grátis, é de grátis. Deixa eu só abrir meu chat aqui rapidinho rapaziada, salve New Ordem, salve Raposo, salve Rian Clip, eita galera já tá chegando insano aí hein tropa, lembrando que tem live todos os dias aí ó, de 8 da manhã até meio dia e de 5 da tarde até 8 da noite. Deixa eu mandar salve pra galera aqui rapaziada, já vai deixando aquele likezão enquanto eu vou mandando salve hein rapaziada, salve New Ordem, salve Rian Clip, salve Level, e aí Level? Salve Bolado FF, salve Level, salve Shiro, HS Capudo, salve Ian Ferreira, salve Joaquim, salve aí bruxo, e aí bruxo, como é que cê tá meu lindão? Salve Rodrigo Rocha, salve Rian, salve Rodrigo, salve todo mundo que tá chegando, salve Biel, Aquino, salve Henrique, e aí Henrique, salve Zano Braga, como é que cê tá meu lindo? Fala comigo bebê, eita, chegou o grande dia rapaziada, chegou o grande momento, o grande momento, o grande momento, então já deixa aquele likezão aí, que a gente vai esbagaiar, não, se a gente não for esbagaçado pelo saque, salve Cooper Berlim, aí Cooper Berlim, seja muito bem-vindo, salve Chitado FF, salve Rodrigo, salve Guda BR, e aí Guda? Fala comigo bebê, como é que cê tá, Guda? Rapaziada, como é que tá a qualidade da live, como é que tá o áudio, como é que tá tudo aí? Fala pra mim, fala pra mim Fala pra mim Ah, tá mudo, tá mudo, tá mudo É porque eu mutei pra ouvir se tava tocando música na live ali, cara Mas já voltou, já voltou, já voltou, já voltou Salve pro Jono, tá carregado, tamo junto aí, Jono, tá carregado Eu tinha mutado ali, cara, só pra ver mesmo, salve Skull, e aí Skull? Vamos lá rapaziada, quero ver todo mundo deixando aqueles likezão insano Vamos lá, salve Henrique, é vapa Henrique, vamos lá pra primeira partidinha Dá aquela relaxada Já já a gente dá aquela compartilhada na live aí Esse aqui Resgatar 39 tokens Mas não sei quanto Nossa, isso aqui é pra pegar aqui, né? Deixa eu pegar isso aqui, rapaziada Onde é que era? É aqui, né? Não, ainda não é aqui É aqui, ó Cadê? Onde é que pega isso aqui? Tá, o solzinho dá pra trocar por isso aqui Ok Tá, isso aqui troca pelo personagem Ah, pra pegar a roupa aí, ó Vou pegar Personagem feminino O que é que eu pego aqui, rapaziada? Personagem feminino eu quase não jogo, véi Salve SK7 Badu E aí, Badu? Fala comigo Pô, já começaram esse negócio, véi Pelo amor de Deus, troca Deixa eu pegar isso aqui Ah, ainda, dá pra pegar a calça, doida aí E o tênis Ah, dá pra pegar tudo, rapaziada Ah lá Dá pra pegar tudo, tropa Dá mesmo Dá, dá pra pegar tudo Vamos ver, deixa eu ver Vou pegar logo isso aqui Mas vai dar pra pegar tudo Ficou da hora, cheatado Ficou da hora o banizinho Mano, eu acho que todo mundo vai ganhar isso aqui, rapaziada Eu acho que todo mundo vai ganhar isso aqui Ih, ficou faltando um pouquinho pra pegar, ó Ficou faltando só esse aqui, ó E a parte de baixo Tá, vamos lá, vamos lá Deixa eu mostrar o que é pra nós pegar aqui Aqui tem mais nada Evento, tem mais nada Vamos lá, vamos pra partida, vamos pra partida Vamos pra partida, mano Que esse mestre vai sair hoje Hoje, hoje Esse mestre vai sair agora, meu parceiro Vai sair agora, meu parceiro Vamos lá, vamos lá, rapaziada Deixa o likezão Vamos bater sem like no início da live aí, em tropa Eu confio em tropa Deixa eu me arrumar aqui Pá, daquele modelo Poxa, esse dedão na minha tela aqui O cara ainda mexeu em alguma coisa? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos esbagaçar, rapaziada Salve J Fire E aí, J Fire Fala comigo, bebê Salve Milena Bom dia, ô, bom dia, ó Boa tarde, Milena Boa tarde, boa tarde Boa tarde, Biel Aquino Rapaziada, lembrando que tem live todos os dias De oito da manhã, meio-dia E de cinco da tarde Até as oito da noite, beleza? Então vamos lá, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Salve Snooply Ei, Snooply Chegou agora da escola, Snooply Salve João Martins Ei, João Martins Fala comigo, bebê Grande dia chegou, meu parceiro O mestre vai vir nessa live Nessa live, hein, tropa Deixa eu... O que que eu ia fazer, Jesus? Eu ia botar... Vamos lá Rapaziada, se eu demorar a responder Me perdoa Porque agora eu vou concentrar, fi Agora é concentração, tropa Agora tem brincadeira não, meu filho Bora que o pai agora tá chato Quarenta e cinco Tô caindo sozinho aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Salve João Martins Salve Cauê Ei Cauê Fala comigo, bebê Hum, tem um cara ali já Cadê o cara? Oxi, como assim? Não empresta não, filho E o Alok vai encher de novo Ah, parece que eu vi ele voando Salve Guzinho Aí Guzinho Parece que eu vi ele voando, rapaziada Ele voou Olha ele ali, ó Toma, trouxa Ó, C Cara é humilde, cara é humilde Me deu like, me deu like O cara foi humilde, me deu like, rapaziada Eita, Jesus amado Jesus amado, olha lá Agora é todo mundo contra mim, é Ninguém quer que eu pegue o mestre, não, hein? A galera não quer que eu pegue o mestre, não, hein, tropa Galera não quer que eu pegue o mestre, não, véi Salve Cauê Salve Marixan Salve Jota Fire Já já eu mando salve aí O bagulho tá estranho aqui, rapaziada Parece que todo o mapa veio pra cá Só pra não deixar eu pegar mestre Não tô entendendo esse povo, não O maluco tá bem ali em cima, ó Vai morar ali em cima Salve Jeep, aí Jeep Mas é porque ele não escutou eu chamando ele de trouxa Porque se ele tivesse escutado ele não tinha dado like Ele vai ficar bem ali em cima Ele vai sair dali não, cara Esse ali é o tipo de cara que vai morar ali em cima a vida toda agora Só que agora ele se arrombou Porque eu vou dar a volta nisso aqui tudinho, cara Agora ele se lascou, mano Que eu vou dar a volta nisso aqui tudinho Salve Stop Shazam, hein, Stop Shazam Ele vai sair dali não Tanto que o jogo tá bugado, véi Dá pra esperar esse cara não Tem que lootear, véi Tô, tô no overkill ainda Só dou overkill Aquele cara não vai sair dali Ele vai morar ali agora, rapaziada Pode ter certeza Ele vai morar ali Tá mais sabendo que eu tô por aqui Eu acho que já passaram por aqui Salve Brumans, aí Brumans E aí Marquinhos, como é que você tá? Eu sedutor, meu lindão Tá mais sabendo que eu tô por aqui Aí que ele não vai sair mesmo, meu filho Vai morar ali a vida toda A eternidade dele Vai ficar ali esperando até Eu vou lootear Vou pegar aqui e vou looteando, rapaziada Rapaziada A K, a K98 Ela sempre deu dano Sempre, sempre deu dano Só que a única diferença dela agora É porque quando você coloca aquele item Aquele itemzinho Ela puxa pros peitos Tá como se fosse uma mira padrão Agora ela tá como se fosse uma mira padrão Pra K98 Tila três Pegar bastante kit Não tem dó de pegar kit não, rapaziada Kit aqui, meu filho Ainda mais se você for fazer a estratégia do gás, meu amigo Pode pegar kit à vontade, meu parceiro A doze Doze do capiroto Quero nem saber Tá funcionando na mão dos outros Na minha que é bom Essa dor só funciona na mão dos outros Rapaziada Galera, vai deixando aquele likezão Vamos bater 100 likezão aí No começo da partida No começo do jogo, hein, rapaziada No comecinho da live 100 likezão, tropa Vamos bater nosso recorde aí Então já deixa o like aí Se você é novo Se inscreve aí no canal, hein, rapaziada Pode ficar à vontade no gás, tropa Fica à vontade no gás Pegue bastante kit Fica à vontade no gás, tropa Tenho três kits Tá perto da hora de eu sair daqui já Tem uma chupetinha ali Puxi Eu tô casual ou tô ranqueada, rapaziada? Mano, eu tô casual ou tô ranqueada? Ah, se eu tiver casual Eu vou ficar muito puto, mano Na moral Ah, mano Se tiver casual Mentira, caô Eu fiz isso, não É casual, casual Ah, mentira, véi Eu fiz isso, não Vou pra cima dos caras aqui então Pra ver Vou pra cima dos caras pra ver Eu não creio que eu botei casual, não, véi Na moral, tropa Não tô acreditando, véi Na moral Isso aqui seja casual, não, véi Ih, é casual Casual, é casual Ah, véi Que droga, mano Ah, véi Caraca, mano É casual O bichinho tava flutuando Num jet ski aqui, véi Ah, mano Eu tô aqui preocupado, véi Tão preocupado E casual, véi Vocês nem pra falar Em seus cabelos de dedo Vocês são foda, hein, rapaz É nem pra vocês falar, véi Que isso aqui era casual, mano Salve, Fábio Nunes Aí, Fábio Nunes Salve, bolado, FF Eu falei Falou nada, bolado Tá falando agora, ô bolado Ah, mano Eu vou ruxar nos caras então, véi Deixa eu pegar aquela doze Daquele cara ali, mano Vou pegar essa doze Vou ruxar nos caras agora Salve, SR, coala É bom que ficou pra treinar, rapaz Ficou de treinamento aqui Salve, dupla, sem limites Caraca, mano Casual, véi Ah, nem, mano Eu tava jurando Que isso aqui era ranqueada, véi Aí, trolou Aí, trolou Que sabe Cara, vocês nem pra avisar Salve, Vinícius Salve, risada com o Lohan Aí, trolou Que sabe, véi Eu tô bem aqui E tal, camperano Achando que era É casual Agora que vocês iam falar Que isso aqui é casual Eu jurando que era ranqueada, mano Jurava que isso aqui Era ranqueada, véi Ah, vou pra cima dos caras Morreu, morreu É bom que já fica pra aquecer, né, rapaziada Salve, Clarinha Como é que você tá, Clarinha? Tá lá Aí Mó casualzona, doido Vocês são foda, hein, rapaz Nem pra ter avisado, véi Nem pra avisar Que o bagulho era casual, rapaziada Salve, Brumans Ei, Brumans Olha lá Vocês vão avisar depois de 200 horas, véi Que isso aqui é casual, tropa Aí, trolou Que sabe Eu e um cara Que deve estar a 200 metros de mim Salve, Gustavo Cadê esse cara agora? O cara vai ficar se escondendo Não é casual, véi Vocês nem pra falar Que era casual, véi Vocês são foda demais, tropa Agora cadê o outro cara, ó Vou ficar pulando aqui Salve, Chicago E aí, Chicago O outro cara vai ser eliminado Vocês acreditam? Olha lá Mano, como é que o cara toma Dois capas desse e não morre, rapaziada? Dois capão assim Como é que toma Esses dois capões assim E não morre, tropa? Nossa, tomei capote O cara tomou dois capões e não morreu, véi Vamos lá Vamos pra partida agora Agora eu vou conferir se não tá casual, véi Tá louco? Salve, Gustavo FF E aí, Gustavo Não fez nem pra avisar, véi Que era casual aquela hora, mano Bora Agora, bora Vamos pra bagaceira Vamos pra bagaceira Agora Agora vai Salve, Felipe Leal E aí, Filipão Fala comigo, bebê Vamos lá, rapaziada Quero ver todo mundo deixando aquele likezão Vamos bater 100 likezão aí no começo da live Eu confio Eu confio em vocês, rapaziada E se você é novo no canal Se você é novo no canal, rapaziada Se inscreve no canal e deixa o likezão Live todos os dias de 8 da manhã até meio-dia E de 5 da tarde até as 8 da noite, beleza? Ah, Billy Salve, Kelly E aí, Kelly Como é que você tá, Kelly? Salve, Stop Shazam Salve, Jefferson Bahia Salve, Vânia Ribeiro E aí, Vânia Salve, Felipe Leal Salve, Mari E aí, Tchan Salve, Guda E aí, Guda Fala comigo, bebê Já bem-vindo aí, Felipe Leal Seja bem-vindo, meu mano Tamo junto Vamos lá, vamos lá Agora o bagulho vai ficar é louco O bagulho vai ficar é louco agora Aqui vai ter moleza não Salve, Tio Lan Fala aí, Tio Lan Pega a visão Pega a visão, Tio Lan Aqui é hardcore, meu parceiro Aqui não é que nem um trejão gordão não, tropa Trejão é gordão, velho Trejão é... Não, 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 não Não é clássica não Não é clássica não Não vem não Não, não, não Eu vou voltar a live Eu vou voltar a live Não é clássica não Salve, Shake Não é clássica não, rapaziada Nem vem Não, não é clássica não Dessa vez eu vi Vou voltar a live Aí, ó Partida ranqueada, rapaziada Tá doido? Partida ranqueada, velho Rapaziada Vamos bater 100 likezão aí no começo da live Eu confio, hein, tropa Salve, Luciano E aí, Luciano Salve, Eric Vinicius E aí, Eric Salve, Shake Como foi seu dia? Foi bom, Shake Graças a Deus Um dia bem produtivo, né Tamo aí quase no mestre já, né Salve, Bolado Salve, Vânia Manda um salve para o Érico Um salve para o Érico Ô, Érica Ah, um salve para o Érico Um salve para a Érica Não sei qual o nome certo Salve, Tongket Ei, Tongket Salve, Stop, Shazam Salve, Shake Tá bugando o Salam, mano Mano, tá quase Tá quase, tá quase Cair pra cá Quinze, cara Cai pra ali É Érico mesmo? E aí, Atrevido Fala tu, Atrevido Salve, João Nilson Mano, eu tenho que fazer mais figurinha, cara Mais figurinha para botar aí Só fiz duas até hoje Vai ter nem vergonha na minha cara Vamos lá, vamos lá Dá aquela concentrada aqui Que o mestre tem que vir, meu parceiro Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Só dá aquela concentrada aqui, rapaziada Tu já sabe, né? Aqui um vacilo, você toma a capa, filho Prefire agora tá nesse night Vacilou, bobeou, dançou Dançou, bobeou, vacilou Mano, a K47, ela é muito boa pra, tipo assim O capa dela é absurdo É absurdo, vou mentir não É totalmente absurdo Mas o problema é que as balas separam muito, véi Separa muito as balas dela, véi Então pra começo de partida, se você ficar dando clique, ela é boa Nossa Tô louco Eu acho que foi só esse cara que caiu aqui comigo, né? Ou teve mais cara? Eu vi só um Eu vi só um cara Galera, não fica fodendo não com os moderadores, vai acabar mutando vocês aí Aí depois vocês não reclamam não Eita, desgrama, eu troquei minha arma, véi Eu odeio quando isso acontece Tá bom, esquece aqui Peguei esse casinho Deixa eu dar uma concentração Já já vou ler o chat, rapaziada Deixa eu só concentrar aqui, mano Concentrar aqui que eu não posso perder ponto não, rapaziada Eu não tô na modomia de perder ponto não Salve John Lopes SVD melhor ainda Eu não sei jogar de SVD, véi O problema é esse, mano Eu sou um merda de SVD Se vocês falam que eu sou ruim Imaginem eu de SVD Aí vocês vão falar que eu sou pior ainda Salve Glace Souza Como é que você tá, minha linda? Fala comigo, bebê Se vocês falam que eu sou ruim Se vocês me veem jogando de SVD, meu amigo Vocês vão falar que eu sou pior ainda Eu tô falando sério Tô mentindo, não Sou horrível Salve Sarah Ei, Sarah Como é que você tá, bebê? Sou pior ainda de SVD, véi Faltou só um silenciador, ó Se eu vou ali em cima Olha o cara ali, ó Vacilei Outro cara subindo Posso perder ponto, não, véi Deixa aquele cara naquela guarita Ele não vai se abrir tão cedo naquela guarita, véi Vai morar naquela guarita Agora ele comprou briga Daqui ele reteriza pra mim Sabe VTN aí, VTN? Vou pegar minha serva Deixar esse maluco pra lá, véi Vou ficar arriscando meus pontos Por causa de briguinha besta, não Galera, já já eu coloco meu Instagram pra vocês aí Deixa eu só dar um timing aqui Salve Sarah Tamo junto, Sarinha Muito obrigado pela presença Ah, aí trolou Cadê? Oxi Volta de SVD Ah, não pega ali, véi O tiro dele atravessa O meu tiro não atravessa Ave Maria, véi Mano, eu vou ter que pegar a tirolesa Se eu pegar a tirolesa Ele vai conseguir me matar Salve SKR Guzinho Muito obrigado pelo Super Chat Tamo junto, é nóis, seu lindo Valeu, mano Mano, eu vou ter que pegar ali, véi Mano, eu vou ter que pegar ali, véi Esse Guzinho é alombrado, doido Gostou, né Guzinho? Gostou, né? Mano, aquele cara ali, véi Esse Guzinho tem jeito não Não, tropa Egozinho O carro ali ele não pega não O carro ali ele não pega Salve VIP, hein VIP Ali ele vai morar naquela guareta Rapaziada, ali ele fez aquela guareta A casa dele, tropa Quando o cara pega a guareta E faz a casa dele, meu amigo Eu vou pegar ele do outro lado da safe Esquenta não O dele tá guardado E muito bem guardado O dele tá guardado, meu parceiro Ele vai ter que vir Ou ele pega a tirolesa e para lá em cima Fuga não Salve Raquel E aí Raquel O Messi vai vir agora, meu parceiro Nessas partidas aqui agora Nessa live, né? Aquele ali é o tipo de cara Que atira e se esconde Atira e se esconde Atira e se esconde Eu quero achar ele, velho Eu tenho gelo? Não tenho gelo Agora lascou Porque eu não tenho gelo, rapaziada Eu não tenho Salve José Ney Salve Alisson E aí Alisson Vamos lá, rapaziada Vamos bater 100 na Ikezão No início da live Aí eu confio, hein Tropa Eu não tenho gelo, velho Eu não achei um gelo, mano Eu tinha que arregaçar Aquele moleque de branco Só pra minha raiva passar Será que ele vai vir, velho? Acho que não vem mais, não Salve Bingoludo E aí Bingoludo Olha o nome do cara, doido Salve Free Farinhação Salve seu nome Seu nome Gplay Eu acho que ele não vem, não Rapaziada Já deve estar longe Vamos pegar a nossa safe Salve Mari Como é que você está, minha linda? Salve Raquel Boa tarde, minha lindona Galera Galera, se eu demorar o meu chat É porque eu estou concentrado aqui, beleza? Salve Lisa Como é que você está, minha princesa? Salve K1FF Meu lindão Vamos lá, rapaziada Deixa aquele lequezão Vamos bater sem lequezão Eu confio, hein, tropa? Vai ter cara aqui, ó Já tem loot ali Certeza que já tem cara ali dentro Deixa eu ver onde é que vai fechar a próxima aí Salve Junior, hein, Junior? Como é que você está, Junior Chan? Fala comigo, meu lindo Vamos lá, rapaziada Deixa o lequezão, hein Vou pegar por aqui Vou dar a volta Vou dar a volta mesmo, tropa Na moral 14 vivo Salve, Alisson Salve Mini GS, hein, Mini GS Fala comigo, bebê Como é que você está Olha o cara ali, ó Olha lá É aquele lá, ó É aquele lá que estava me atirando Esse é aquele que estava me atirando lá atrás Naquela hora Eu falei que a gente ia se esbarrar Eu falei Não acreditou, né, não, rapaziada Fala aí, rapaziada Fala aí, tropinha Como é que nós estamos Cadê o loot dele agora? Cadê o loot dele? Ué, cadê o loot dele? Cadê o loot dele? Cadê o loot dele? Cadê o loot dele, doido? Nossa, eu vou morrer aqui, véi Você nem está o loot do cara, véi Tá vivando essinha Como é que você está, minha linda? Olha lá Olha Morri Morri pro gás Morri pro gás Salve soldado FF Aí soldado FF Salve Mini GS Vamos lá, rapaziada Quero ver todo mundo deixando aquele likezão insano Deixa aquele like, rapaziada Se você é novo no canal, se inscreva no canal, beleza? Vamos lá, vamos ver Salve Linguiça, hein, Linguiça 18 pontos, véi 18 pontos Mano, vai chegando esse Dima 4, rapaziada Vou te falar, viu, rapaziada Vou te falar, mano Os pontos parece que diminuiu A Garena parece que diminuiu os pontos, rapaziada Rapaziada, já batemos 100 likezão aí Eu confio, hein 100 likezão, rapaziada 100 likezão, hein Falta pouco pra 100 like, rapaziada 73 likes Eu vou contar até 3 E no 3 todo mundo vai deixar aquele likezão insano, beleza? 1, 2, 3 Bicuda nesse like aí, rapaziada Eita Um salve pro Luan Melo E aí, Luan Melo Tamo junto, meu lindo Deixa eu compartilhar a live aqui Que eu também não compartilhei a live, rapaziada Esqueci mesmo Vou compartilhar aqui a live rapidão, tropa Eu esqueci de compartilhar a live Não botei no Discord Não botei em lugar nenhum, tropa Agora o bicho vai pegar, rapaziada Se inscreve no canal Deixa aquele likezão, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Live on compartilhada Cadê o Discord? Deixa eu jogar aqui no Discord Deixa eu logar aqui Deixa eu logar aqui Deixa eu logar no WhatsApp aqui, rapaziada Vou logar meu WhatsApp aqui no computador É o compartilho no grupo É o compartilho no grupo, véi Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Compartilhar a live aqui no grupo Pronto Live compartilhada Agora o bicho vai pegar, meu parceiro Salve Vinícius, salve Raquel Salve Vinícius de novo Salve Clarinha Fofa Como é que você tá, Clarinha? Fala comigo, bebê Tem de nada, rapaziada Ó, o cara já tá caindo ali embaixo Vou morrer bem aqui Venha 20, perde 80 Aí é top Aí é top Pô, cadê as dozonas, véi? Só tem a mini dozinha Salve Chesco Vieira E aí, Chesco? O Mario não tem arma não, é? Ah, tá zoando Só tem UMP nesse lugar? Isso é sério? Meu Deus do céu Vim parar no lugar que só tem UMP, véi Aí trolou Salve Felipe E aí, Felipe? Salve Guda Ó o cara ali, ó Mano, eu vou ter que trocar minha rota, véi Não tem arma de AR, não Mas primeiro eu vou pegar aquele upador lá embaixo Antes de eu trocar minha rota Vou deixar o upador pra ninguém, não, véi Vamos lá A galera tá chegando A galera tá chegando em peso aí, tropa Salve Sombra E aí, Sombra? Rapaziada O que vocês acham de eu botar aquela restrição de chat? No caso, aquela que, vamos supor A pessoa pode comentar de 5 em 5 segundos Só que aí o chat fica Cair e evita da galera flodar, mano Salve, pô, ué Mas é porque evita da galera flodar, rapaziada A galera parece que não tem noção, mano Tem umas pessoas que... Só Deus na causa, pai Tem umas pessoas que não tem juízo não, tropa Caraca, que sensibilidade monstra é essa? Eita Ave Maria Para, mongoloide Meu Deus Ó o cara ali, ó Ele vai me ver e vai me matar O cara vai me ver e vai me matar Tá desgramando Quase que eu vou parar lá embaixo, véi Eu tô mestre em fazer essas nobices, rapaziada Caraca, mano Eu tô mestre, véi Em fazer essas nobices Mestre Mestre nessas nobices, mano Quase que eu fui parar lá embaixo, doido Por que que eu vim fazer aqui mesmo, véi Talvez que eu vim fazer aqui mesmo, véi Talvez que eu vim fazer essas nobices Ó, o cara ali, ó A lá Ai, véi Ave Maria, doido 27 pontos 27 pontos, rapaziada Rapaziada, deixa aquele likezão aí, tropa Meu Deus do céu, mano Tamo junto, loba Tamo junto, minha linda Agora vai, agora vai, agora vai Certeza que agora vai Ai, véi Tenho que recuperar esses pontos Agora nós estamos negativos, tropa Coisa que eu nunca precisei, Atrevida É ser carregado, Atrevida Ao contrário de muitos, né Que ainda é carregado por hack ainda Salve Amanda E aí, mandinha Fala comigo, bebê Salve Badu E aí, Badu A galera acha que eu sou rico, véi É só chegar aqui na live Pedir as coisas E eu dar assim, ó Se eu fosse um play hard da vida Até que era diferente, né Mano, o que que leva uma pessoa a ser carregada, mano Ser carregada por hack, véi Como é que pode, né, rapaziada Salve Jonathan E aí, Jonathan Como é que pode, véi As pessoas a ser carregada por hack, mano Nossa, qual é, Guda? Casa comigo, é Tô louco Vamos lá, vamos lá Agora vai Agora vai, agora vai, agora vai Vamos lá Concentração, concentração 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 Salve Sombrio E aí, Sombrio Isso Pula todo mundo Pula Salve Fã do Baiano E aí, Fã do Baiano Vou pra ali Salve Matheus E aí, Sombra A desgrama de tanta gente Doido Mano, se isso aqui For uma arma boa Esses caras Tá enrolado na minha mão, véi Não é uma arma boa É uma arma boa Ou não é uma arma boa Não, não é uma arma boa Pra atirar daqui, não E aí, Fã do Baiano Tem outro cara aqui, véi Mano, cadê outro cara, véi? Acho que o outro cara meteu o pé foi lutear Eu acho, né? Eu acho, né? Vou lá pro outro lado da ilha Já tinha morrido por comer aquele Gorgumelo gigante Aqui nós é insano Nós enfrenta o perigo Vou dar mais uma concentrada aqui, tropa Na moral, véi Eu tô tão concentrado, mano Que até a música eu tirei pra mim escutar Só vocês que escutam essa música aí, ó A música que tá tocando agora Só vocês que escutam Salve, Leandro Ribeiro E aí, Leandro Como é que você tá, meu lindão? Salve, Kaique E aí, Kaique Fala comigo, bebê Como é que você tá, Kaique? Salve, facção Seu lindo E aí, facção Rapaziada, vai deixando aquele likezão Que é de graça, rapaziada Vocês não pagam nada pelo like, rapaziada Totalmente de graça Outro cara meteu o pé Eu vou fazer minha rotatória, mano Salve, BLS Clipa E aí, BLS Clipa Salve, Tainai Ferreira Como é que você tá, minha linda? Fala comigo Salve, Lerdeus Salve, Lerdeu Salve, John E aí, Johnzinho Fala comigo, bebê Rapaziada, o áudio da live tá bom pra vocês? O áudio, a imagem Como é que tá? Fala pra mim, rapaziada Salve, Lisa Minha linda Salve, Eric Games Salve, Glaze Salve, IST Diablo O que a Glaze falou ali pra me abaixar o quê? É pra... Olha o cara aqui Salve, Cowboy E aí, Cowboy Salve, Leandro Olha o cara ali Ah, mano Essa doze é desgraçada, velho A distância, mano Olha a distância que esse cara me atira de doze, velho Ah, mano Na moral, mano Essa doze é chatinha demais, velho Tá doido Olha a distância que o cara me atira de doze, velho Salve, Nobru Ei, Nobru Tá louco, fi Tem como não, velho Olha a distância que o cara me atira, velho Não, vou começar a jogar de doze, velho Na moral Ah, mas pior que o jogo de doze é o bagulho E não vai, não rende Rapaziada, deixa aquele likezão, hein, rapaziada Deixa aquele likezão insano E quero ver todo mundo deixando like, hein Caraca, rapaziada Mano, essa doze tá muito roubada, tropa Na moral, velho Salve, fã do baiano E aí, fã do baiano Salve, Elmito Salve, Guda Salve, Bruma Salve, Bruno Henrique Salve, Cowboy Como é que você tá, meu lindão Fala comigo, Cowboy Salve, Atrevido Como assim, Atrevido? Te deram o ban Como assim, te deram o ban, Atrevido? O que você andou falando no chat? Salve, Leandro E aí, Leandro Tamo junto, Leandro Obrigado pelo carinho Salve, Vinícius Salve, Davi Amor E aí, Davi, amor Como é que você tá, meu lindão Mano, essa doze tá muito roubada, velho Tá muito roubada Tá muito, muito, muito roubada Tá muito roubada, rapaziada Na moral, velho Deixa o cara aqui, doido Sai, doente Vai pra lá Sai Mas deram o ban Ou só multaram Tem que ver Se deram o ban Ou só multaram As vezes só multaram Atrevido Salve, Santos Azevedo E aí, Santos Azevedo Eu tenho que achar outra arma Tem que achar outra arma Mano, qualquer arma Menos Menos essa Famos aqui Que tá nas minhas costas E menos essa M14 aqui Sem a partinha do bico Ó, já tem cara ali, ó Já escutei Mino Terrestre Já sei que tem cara por ali, ó Deixa eu pegar o cemitério Salve, Leonardo Bastos Ei, Leonardo Fala comigo, bebê Eita Desgrama Cadê? Ah, atrás do muro Atrás do muro 20 de ping Eu tomo tiro Atrás do muro Ah, mano Como é que não reclama, tropa? Na moral, velho Mano, 20 de ping Tomar banho Ah, mano Na moral, velho Dá não, tropa Tá doido, velho Tem como não, tropa Ô, louco, Lisa Ai, mano Vocês são demais, tropa Na moral Salve, Cris E aí, Cris Salve Santos Azevedo E aí, Santos Azevedo Você disse que a gente Não presta atenção no chat Umas quatro vezes Daí silenciei Já, já Sua conta volta, mano Tem que prestar atenção Em mim mesmo, cara Elas têm que prestar atenção Só em mim Se olhar pra outro O pau quebra Elas são só minhas Só minhas 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 Tira o oi Tira o oi Que eu sou ciumento Eita, a braba A braba A braba tá aqui Achei a braba Achei a braba Achei a braba Essa é a braba, meu parceiro Essa é a braba, meu parceiro E aí, Cowboy Qual foi o que, Cowboy? Tu quer também, é, Cowboy? Salve, Jaspion E aí, Jaspion Como é que você tá, meu lindão? Fala comigo E esse cabelo aí? Ah, fala aí Topzera, meu parceiro Cabelo tá top Daquele modelinho Daquele modelinho Cowboy quer roubar minhas minas É, Cowboy? É, Cowboy Deixa eu ver aqui as mensagens Que me mandaram aqui no WhatsApp Oxe, me mandaram o que aqui? Qual é, Cowboy? Salve Edivan E aí, Edivan E aí, Vanessinha Como é que você tá, minha linda? Eita, eu tô sem colete, cara O Marteiro não precisava ser um colete em um, né, rapaziada? Mano, eu vou subir o observatório, véi Tem um carro ali embaixo Eu acho que não deve ter ninguém aqui mais não Tem carro aqui também Dá pra pegar o carro e meter o pé Eu acho, né? Não é muito confiável, não Observatório não é confiável Ó, lugares que não são confiáveis Observatório Mil Cloak Tau É... Sentosa Não é muito confiável Sempre aparece uns 200 pra te matar Do nada Do nada, do nada o cara brota Acho que ele pensa assim Ah, tô sem fazer nada Eu vou lá matar quem tiver em tal lugar Salve, Rafaela E aí, Rafaela Como é que você tá, minha linda? Tá cheio de kit Dá pra ficar dentro do gás, ó, tropa Dá pra ficar mó tempão aqui dentro do gás, rapaziada Tá, GG Tem muito kit e tem um carro ali, né? Tem muito kit aqui e ainda tem um carro Pra gente pegar Aqui dá pra fazer a estratégia do gás Pegar o Gugumelo E aí, baby? Como é que você tá, minha linda? Fala comigo, bebê A baby adora Quando eu acerto o nome dela De primeira assim, hein, baby? Fala aí, baby Fala tu Galera, eu tentei arrumar O negócio da exclamação Da... Da exclamação Exclamação Instagram Mas eu não consegui, cara Não sei por que não Vamos dar uma segurada aqui dentro do gás Estratégia do gás Deixa eu botar meu Instagram pra vocês aí, ó Bora fazer a estratégia do gás Estratégia do gás Ó, meu Instagram Já segue lá no meu Instagram, hein, rapaziada? Por que que arrepia, baby? Eita, baby Chega a arrepia, hein? Abilinha, baby fly Mano, essa aqui é a estratégia do gás Tem muito kit aqui, rapaziada Dá pra ficar muito tempo aqui Ainda tem ali ainda Muito kit Tem carro pra nós sair daqui Tá GG, tá GG, tá GG Tá GG, tropa Tá GG Dá pra gente fazer a estratégia do gás, hein Ó o tanto de kit Ó, já vou relar um kit Já vou pegar esse outro aqui Não dá pra pegar outro Como que não dá seu relar um kit Tá vifando o baiano Tá certo, baby Rapaziada, me segue lá no Instagram, rapaziada Hoje eu vou pra academia Bora pra academia, ô cowboy Tá pra onde, cowboy? Bora, cowboy, pra academia Já tenho que ir pra academia, rapaziada Na moral Ai, véi Academia e faculdade Tá certo, cowboy Tem que estudar mesmo, cowboy Deixa de ser vagabundo Cowboy deve estudar pra cacete, hein, cowboy Emagrecer aqui, Rafinha, ó Ah, meu amigo Aqui é shapeado, minha parceira Aqui é shapeado Shapeado Tem cara chegando aqui, véi Caô Agora ele não vai sair daí Vai morrer bem aí Agora ele vai morrer eliminado Porque eu estourei o carro dele A moto dele Coitado do cara Vai morrer eliminado agora Salve, Litty, hein, Litty Só se ele pegar a chupetinha E for parar lá do outro lado Olha ele ali Deu sorte O que é 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 Need for Speed, meu parceiro É Need for Speed Salve APL Trans Ei APL, como é que você tá, meu lindão? Fala comigo, bebê Último kit Vai lá aí, baby Fala se não é Olha o cara lá em cima A doce do capiroto A doce do capiroto O cara tava bem ali em cima Salve sedutor, ei sedutor Ô Marquinhos, fizeram o bagulho lá que eu te mandei no WhatsApp, mano Rapaziada, deixa aquele likezão, deixa o like aí, tropa Cara, lá em cima E aí A doce do capiroto Como que eu vou lê o chat, rapaziada? A galera gosta de trollar em Marquinhos Isso é falta do que fazer, sabia, cara? Olha o cara aqui O cara vem de lança, velho Eita O maluco vem de lança, doido O maluco tá brabo de lança, hein, tropa O maluco tá brabo de lança, velho Salve, monstro ou fantasma Olha o cara botou a mina bem aqui, velho O cara tá aqui dentro, ó Caô O cara tomou um capão, doido É assim mesmo, bora 27 pontos, 27, 27 Duas kills Bora aumentando, bora aumentando Salve, é o Felipe E aí, é o Felipe Como é que você tá, meu lindão? Fala comigo Bora, começa Tem que sair nessa partida aqui, doido E aí, Marechã? Rapaz, as pessoas têm coragem de fazer bolo de chocolate e ainda mandar a foto, velho E aí, Marechã? Vou nem falar o nome Salve, Vinícius Salve, Lassi Como assim, Marquinhos? Ah, tomando sorvete em flocos Salve, Lit, aí, Lit Mano, esse mestre tem que sair, rapaz Não é possível Tem que sair nessa live O mestre tem que sair nessa live, velho Salve, Vito E aí, Vito? Pois é, ainda tem lasanha e bolo de chocolate, né? Humilde, humilde Humilde Vou rotacionar Eu jogo no MSI No MSI Vamos lá, deixa eu concentrar aqui, tropa Concentração, mano Salve, Lucas Amaral E aí, Lucas? Como é que você tá, meu lindão? Concentração Concentração Vou rotacionar Miratérmica Sempre aqui que eu pego miratérmica, na moral Sem pra que eu pego miratérmica? Na moral E aí E aí E aí E aí E aí Tem um carro ali Mas eu vou rotacionar Eu vi que tinha um cara aqui, ó Bem ali tinha um cara Vai lá, ó Vou trocar esse aqui, velho Pelo amor de Deus Ele merece Ele merece Ele merece jogar de miratérmica, não, velho É muito cartigo, doido Salve, Matheus Ei, Matheus Deixa o carinha lá Vou trocar a escada, miséria Pera, se eu demorar Responder o chat É porque eu tô concentrado aqui Tropa Monstro Monstro Já te mandei salve, mano Não floda não, cara Porque atrapalha o chat aí Tamo junto, Liza Brigadão, minha linda Beijão pra você, minha linda Tamo junto Salve, Matheus Vocês tem que evitar flodar, rapaziada Porque vocês flodem aí Aí Os moderadores vão mutar vocês Depois vocês ficam chorando aqui no chat Hum, ó a braba Ó a braba, ó a braba Vou jogar com a braba Não tem como, meu parceiro Quando eu vejo essa arma aqui O bagulho fica insano Salve, Guia, Pelão Dá aquela velha concentrada aqui, rapaziada Porque o bagulho vai ficar tenso, meu filho Rotacionar Pegar a shipyard Oito kit O negócio é rotacionar Salve, Astro E aí, Astro Como é que você tá, meu lindo Fala comigo, Astro Salve, Guia, Pelão Muito obrigado pela inscrição Tamo junto É nóis, seu lindo Obrigadão, Guia Seja bem-vindo aí, mano Bem-vinda, família Hardcore Rapaziada, faça que nem um Guia aí, ó Deixa aquele likezão E se inscreve no canal Belezinha, tropa? Vou rotacionar aqui, cara Que o bagulho vai ficar tenso, meu parceiro Essas balas aqui, velho Quanto eu tenho aqui, mano? Tem um kit Muito kit, muito kit Quanto mais kit, melhor, rapaziada Pegue kit, pegue kit Kit sempre é bom Uma hora você vai precisar do kit Ainda mais se você for fazer a estratégia do gás, meu amigo Aí que você vai precisar mesmo, mano Salve, Matheus Ei, Matheus Vai, cara Olha o cara ali, ó Tchau 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 Se inscreva no canal. Vamos, rapaziada? Um minuto de silêncio. Já pra ele não vir pra cá. Salve uma garota que joga Free Fire. Seja bem-vinda aí, minha linda. Seja muito bem-vinda. Já pra ele não vir pra cá, rapaziada. Eu posso pegar e meter o pé. Salve, Matheus. Ei, Matheus. Salve, Astro. Salve, Litty. E aí, baby. Como é que você tá, minha linda? Fala comigo, bebê. Vou rotacionar, velho. Não posso perder ponto, não. Queremos morango. Eita. Salve, Rodrigo. Nilo. E aí, Rodrigão. Salve, Gu. 1, 3, 3, 3. Primeiro gás. 9 kit. 10 kit médio. O problema é se não tiver carro aqui. Aí eu me lasquei. Aí eu me lasquei bonitinho. Aí eu me lasquei, dois. Se não tiver carro aqui. Salve, Gu. Novo membro do canal. Tamo junto, Gu. Muito obrigado por se tornar membro do canal. Tamo junto, mano. Brigadão de coração, cara. Rapaziada, vocês podem se tornar membro do canal por apenas 1,99, beleza? 1,99, rapaziada. Brigadão, Gu. Beijão pra você, meu lindo. Brigadão mesmo de coração, hein? Gu, omito. Caraca, não tem um capacete e dois aqui, rapaziada. Na moral, velho. Isso é sério? 10 kit, velho. Salve, Miguel. E aí, Miguel? Seja muito bem-vindo aí, Miguel. É, deixa eu procurar a mod e pegar safe. 10 kit, dá pra chegar. Fechar onde? Lá do outro lado. Agora eu tenho que ir. Não, de jeep eu não vou, não. Não tem quem faça eu ir de jeep. Tá, louco? Eu vou é pegar ali, ó. Ficar mais um tiquinho ali. Nem jeep, nem moto. Não tem quem faça eu ir de jeep ou de moto. Tem quem faça, meu parceiro. Não tem quem faça. Eu preciso de mais bala, né? Oi, Tainara. Preciso de mais bala de AR. Tô só com... 96 bala de AR. Salve, Miguel. E aí, Miguel? E aí, Miguel? E aí, Miguel? E aí, Miguel? Já vou meter o louco, relar logo aquele kitzão, pá, daquele modelo. Por isso o Frazão tá no Discord. Não, o Frazão tá no Discord ainda não. Eu acho que já era pra ele ter começado a live dele. Não sei se ele já começou a live dele na Twitch. Tá fazendo live na Twitch agora, rapaziada. Mano, isso aqui vai dar merda, hein, tropa. Na moral, mano. Olha o abertão que eu vou pegar, véi. De carro eu não vou. Não tem quem faça eu ir de carro, tropa. Na moral. Tomar um ar-drop lá em cima da escola. Qual o pior personagem do Free Fire, mano? Pra mim... Mano, qual seria o pior personagem, véi? Personagem que você fala que tem as habilidades ou personagem que não tem as habilidades? Aí tem que ver. Porque depende. Aí varia muito de personagem. É, o Adam. Não, mas se for falar em personagem que não tem habilidade... Aí é diferente, mas depende da habilidade, né, do personagem. Tipo, tem aquele personagem novo que lançou agora, que aumenta o poder da granada. Aquele lá pra mim é um imprestável. Aí tem aquele outro personagem, a menininha que você entra dentro do carro. E ela vai curando vida. Mano, ninguém fica rodando de carro. Hoje em dia ninguém fica rodando de carro, o cara ali, ó. Já tomou um murano pra ficar espécie. Então, tipo, varia muito. Salve, Rayane, hein, Rayane. Cara lá embaixo. E mataram, coitado. E mataram, coitado. Olha na panela. A desgrama Morri Essa 12 é muito desgraçada Vai tá louco, mano Tem como não, tropa De longe, véi 200 de distância Tomei um tiro de AW E um tiro de 12 10 pontos Tá bom, tá bom Melhor ganhar do que perder Vai melhor perder do que ganhar Fala vocês aí Como é que é Faltam as três partidas Pra mestre agora, hein, rapaziada Rapaziada, deixa aquele likezão Insano aí, tropa Deixa eu ver quantos likes a gente já tem, tropa Vamos bater 200 likes, rapaziada 140 likes, rapaziada Vamos bater 200 likes Eu confio, eu confio, beleza, tropa Ah, eu vi agora, Tainara Vi agora Pam, 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 pam Pam, pam Fala aí, Igor Fala tu, Igor Eu já passei meu Insta, viado Pera, deixa eu ver aqui Aí, ó Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Pera, pessoal Já tá na calda dele Já que não tá, não Vamos lá Esse mestre vai sair Esse mestre vai sair hoje Nessa live Vai ser nessa live Rapaziada Vai ser nessa live Meu parceiro Eu confio Salve, Vanessinha Tamo junto, Vanessinha Salve, José Cláudio Vamos lá Mano, eu vou fazer uma calca Eu não tenho costume de fazer Muito difícil eu cair aqui Tropa, na moral Salve, Elite E aí, Matheus Aí, quando eu resolvo cair Vem todo mundo Tá certo Certinho Aí já tem um cara ali Que vai pegar uma arma E vai me esbagaçar na bala E aí vai Olha lá o cara vindo Ele já achou uma arma Ele vai vindo louco pra me dar tiro Olha lá O que é que eu falei Ai, mano Eu mereço Tropa Eu mereço Eu mereço Eu mereço Na moral 50 pontos 50 pontos 50 pontos 50 pontos Essa roupa já tá me dando azar Vou trocar de roupa Quando a roupinha começa a me dar azar Eu já troco logo Tá na hora de trocar de roupa já Vamos lá Vamos lá Tá doido, velho Como é que eu pego o mestre desse jeito, tropa? Vai acabar Vocês não querem que eu campero, né? Beleza Beleza, beleza Beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, rapaziada Não tem como, fio Não tem como Ai, véi Ai, meu Deus Eu jurava que eu ia chegar lá na frente e renderizar, véi O certo era terrederizado, né, rapaziada Bom, mas mais longe do mestre eu já tive Mais longe do mestre eu já tive, né? Salve, Juan Monteiro, hein, Juan? Rapaziada, se inscreve no canal Deixa aquele likezão insano E vão bater 200 likes, hein, rapaziada? Salve, blog Blog, bora louca E aí, blog? A vontade, blog Salve, Matheus E aí, Matheus? Rapaziada, mais longe do mestre eu já tive, tropa Não tem nem o que reclamar Ah, o Dino é pior que todo mundo vê, rapaziada Parece que o Dino é pior O Dino parece que pega tiro nele Até na, na Até na cauda dele pega tiro Aí, trola Salve, Juan Ué, da hora, né, véi? Mano, a única que eu achei uma bonitinha é essa amarelinha, véi A vermelha também é bonitinha, mas a amarelinha é mais, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano Agora vai ser umas 50 partidas pra recuperar esse ponto que a gente perdeu Ai, Free Fire Será que mestre só na live de de manhã, rapaziada? Será, tropa? Salve, Smiley E aí, Smiley? Como é que você tá, meu lindão? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá tranquilo, vlog Só a presença de vocês aqui é o suficiente pra mim, meu brother Já deixa aquele likezão aí, ó E se é novo, se inscreve no canal, hein Hum, já tem 3 caras aqui, mano Fazer live até pega mestre, rapaziada Ah, diz, grama, 200 caras aqui, tropa Cadê o cara? Caraca, olha aqui em cima, véi Eu não vou atirar nele, porque senão eu vou perder meu toque, véi Meu toque vai ficar Eu tô que vai ficar em cima do bagulho, cara Já tem cara lá em cima também, hein O cara lá em cima, véi Nossa, que toque lixo Que toque lixo, véi Salve, Matheus E aí, Matheus Salve, Astro Olha lá O problema é os caras dali, véi Mano, eu tenho que sair daqui Eu tenho que lutear, cara Posso ficar aqui, não Salve, cobra E aí, cobra Eu tenho que lutear, véi Posso ficar aqui, não, rapaziada Na moral Rapaziada Rapaziada, eu não sei que música que vocês estão falando, rapaziada Por quê? Porque a música, eu coloquei só pra vocês ouvirem Só vocês que escutam Eu não escuto a música É só vocês que escutam Tamo junto, Smiley Mano, eu vou ficar ali não Tô sem nada, cara Pra trocar tiro com esses caras, mano Eu não ignoro ninguém, não Vocês tem que ter paciência, Luan Porque ou eu jogo Presto atenção E jogo E... E trago uma gameplay boa Tentando ganhar a partida Ou eu paro de jogar E fico só lendo o chat Se eu ficar só lendo o chat Eu vou ficar morrendo toda hora E vou acabar não fazendo o que era pra fazer, mano Que é o propósito da live Pegar mestre, né Mas eu não ignoro ninguém, não É só ter paciência Paciência E uma hora dá certo Porque... Tem cara ali, véi Porque, tipo, eu olho pro chat O primeiro que eu vejo eu respondo É que nem um free fire, mano É só ter paciência Ó o cara ali, ó Essa arma aqui é muito ruim Sem o biquinho dela, véi Sem o biquinho dela Ela é horrível Ó lá Tatanaizagem Deixa eles trocar tiros lá Deixa eu fazer meu loot, véi Não, mano Eu não vou jogar com inscrito, não Ô Luan Eu vou pegar meu mestre, cara Eu tenho que pegar meu mestre Ó lá Enquanto eu não pegar meu mestre Não tem como jogar com inscrito, não Mano Só depois do mestre O cara tá bem ali, véi Salve, Klebe Aí, Klebe Travou, vocês viu? Ai, 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 ai O bagulho travou, véi Entendi Entendi Foi nada, tropa Agora eu fiquei sem entender Na moral Vocês viram que o emulador Deu uma travadinha? Salve, Klebe Da Silva Salve, Gu Caraca, mano Que onda Pegar gás Tô sem mochila Sem nada, véi O jeito é pegar gás Lutear no gás agora, véi O que der aqui Ó, tá cheio de loot ali Tem mochila aqui Salve, Smiley Salve, Alvício E aí, Alvício Ele nem caô, filho Na moral Infelizmente eu vou ter que lutear no gás, troca E pegar o carrinho Salve, Jesus Te ama, hein Jesus Te ama Tem muito o que fazer não, rapaziada Ó, tem um gorgumelo aqui Eu vou ter que ficar segurando esse gorgumelo Vou segurar esse gás, mano Eu acho que naquela guareta não deve ter ninguém, mano Eu acho Não tenho certeza Mas também a gente não pode confiar Outro kit Rapaziada, pegar mestre é paciência Não tem como, véi Não tenho o que fazer, mano Pegar mestre é paciência, véi Tem que ter paciência, rapaziada Na moral Vocês concordam comigo, galera da live Ó, o gás já topou Cinco kit Tô de Brasília Tô de Brasília Tô de Brasília Ó, tá melhorando Eu acho que melhor que eu tô aqui, véi Tira com a tia Tá GG Poxa, morreu um cara ali Vou lá, vou lá Vou lá, nada Vou nada Salve, Juan Monteiro Agora tá na hora de eu sair do gás, tropa Trinta segundos pra eu sair do gás Trinta segundos pra eu sair do gás, véi Esse gás é mais rápido, né Vou dar uma segurada aqui, ó Que esse gás agora vai ser mais rápido Ou não Esse gás não é mais rápido, não Trinta segundos pra eu sair do gás Mano, olha o cara aqui Ai, ai, ai Ah, mano, toma banho Não tem nem granada, véi Deixa ele aí Quer segurar a ponte? Deixa ele segurar a ponte Deixa ele segurar a ponte, ué Quer segurar a ponte? Salve, Babilônia Vai, 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 vai Vai lá, três kit correr Travou Vai lá, trouxa Segura a ponte Ah, ele não queria segurar a ponte? Ele não queria me segurar na ponte? Ele vai morrer bem lá que alguém vai matar ele Ah, agora eu não vi Não vi o cara atrás Salve, Caio Vini Aí, Caio Vini Vamos lá 15 pontos Próxima partida Próxima partida Salve, Caio E aí, Caio Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Salve, Astro Salve, Game Games Muito obrigado pela inscrição Tamo junto, é nóis, seu lindo Rapaziada, deixa aquele likezão insano Deixa o like aí, tropa Quero ver todo mundo deixando o like, hein, rapaziada Olha o Tiozinho Fake Esse mestre tem que sair, rapaziada Tem que sair, velho Salve, Mari E aí, Mari Salve, Orlando Lima E aí, Orlando Salve, God Madruga Fala comigo, bebê Tá louco, Phil Salve, FFHS E aí, FFHS BAM 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Salve, Rafaela Salve, Rafaela E aí, o cara já tá ali embaixo, velho Qual é, meu irmão Ah, mentira Ah, mano Mentira, velho Mano, esse cara não mostrou no scanner Aquele cara das costas não mostrou no scanner, velho Ah, mano Ah, mano Na moral, velho Aí A lapada de ponto Ganha ponto Perde ponto Ganha uma miséria de ponto E perde 200 mil pontos, velho Tá louco, Phil Tem como não Vou trocar essa roupa aqui Tá dando azar já Vou com a minha roupinha Vou com a minha roupinha, mano Isso já tá dando azar Na moral Tá doido, velho Ganha ponto Perde 3000 pontos, velho Tem nem como, Phil Tem nem como Logo no começo de partida, doido Ai, velho O mestre vai ficar pra live da manhã, hein De de manhã ainda pra cima Rapaziada, tem umas patentes que parece que a pessoa empaca nela E não sai nem Não tem quem faça ela sair, rapaziada Salve, Lucas Pra mim não apareceu Eu não vi não, Lucas Aquele cara lá do Do De dentro do galpão Salve, GameStar Salve, Rafaela Salve, BK, Bazuca Eu morri pro cara que tá, ó Eu só morri Porque o cara do galpão Me rajou junto Porque tava em cima do negócio lá Só por isso Salve, Eric Salve, Eric Salve, Eric Mano, tem hora que esse jogo estressa, velho Na moral, troca Tem hora que esse jogo estressa pra caramba, rapaziada Não tem como, mano Salve, Galegão Games Vamos lá, rapaziada Deixa o likezão aí Se você é novo Se inscreve aí no canal, rapaziada Vamos lá, vamos lá, mano Ai, velho Não tá doido, Vanessa Tem umas patentes, cara E parece que você vai morrer nessa patente, mano Parece que é macumba Vai chegar em tal patente E não vai sair mais dela Parece que é desse jeito Salve, Eric Pinheiro Tamo junto, Eric Salve, GameStar Vamos lá Vamos lá Presta atenção aqui, velho Na moral Vê se o Elf tá discord Ah, não Salve, Vilma Entrar aqui, velho Na moral, troca A doze do satanás A doze do Didi A doze do Didi Que só funciona na mão dos outros Na minha mão Eu dou trinta tiros no cara Com essa doze no mato Os caras me dão um tiro e eu morro Hoje eu tô com duas doze Ave Maria, doido Duas doze, velho Você quer vontade de matar, hein, rapaziada Logo com duas doze, rapaziada Com duas doze, hein O problema dessa doze é que ela demora pra recarregar, rapaziada Olha, tem um cara ali Já vi ele ali O cara tá bem ali, ó Salve, Eric Pinheiro Muito obrigado pelo superchat Tamo junto É nós, Eric Pinheiro Seu lindo Obrigadão pelo superchat, mano Que Deus te abençoe Sem flor da Babilona Já mandei salve, meu brother Salve Marreto Free Fire E aí, Marretão Fala tu, Marretão E aí, Marretão E aí, Marretão E aí, Marretão E aí, Marretão Vai tomar costa bem livre Salve Lomofet Agora quer fazer amizade, hein É fazer amizade O que é que o estilo dele Pega em mim O estilo dele pega em mim E o meu não pega nele Olha lá Os dele pega em mim E o meu não pega nele, véi Vai entender, véi Vai entender Eu tenho um grande Sem granada não Tô sem granada Vamos lá Eu tenho três kits Eu tenho três kits, véi O gás vai vir Vai morrer nós dois Nós dois não Porque eu tenho um unlock E três kits Eu tô sem colete Eu tô sem colete Um tiro que pega Arranca muito, véi Deixa o gás Deixa o gás vinho O que é que o que é que eu vou fazer Eu vou fazer de ser Ele foi esperto, ele foi andando até sair dali. Salve Kawe66, muito obrigado pela inscrição, tamo junto aí Kawe66. Tamo junto Kawe66, muito obrigado pela inscrição, mano. Tô sem colete, um tiro que ele me dá arranca pra caramba, velho. Salve Jonathan, e aí Jonathan? Ele foi esperto, o maluco foi esperto. Ele foi dando a volta, dando a volta. Até chegar lá naquele lugarzinho lá. Foi esperto. Rapaziada, se inscreve no canal e deixa aquele likezão em tropa. Ali foi esperto, mano, na moral. Salve Ítalo, como é que você tá, meu parceiro? Fala comigo, bebê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí o cara aqui! Cara bem livre Tem uma mira Mira técnica, vai servir Cara, deixou a W aqui Inacreditável Cara, deixou a W bem aí, véi Não, Gil, parece que eu tô espraguejado, Gil Pra esse mestre, véi Na moral, Gil Tá louco, véi Parece que jogaram a Macumba em mim Mano, os cara troca no gás, véi É uns cara muito doente, viu, cara Na moral, véi Pra ela trocar tiro no gás Tem que ser muito doente, mano Tava estranje, estranje até free fire Caraca, embolei todo Salve, Edu Oxe Que isso, Jesus Nossa, véi Salve, Ítalo Na hora que eu ia puxar o gelo, véi Tá bom Como é que ele é esse nome? Estrange? Estrange? Como é que ele é esse nome, rapaziada? Importante é ganhar ponto, né, rapaziada? Não, Eric Só com live, Eric Salve, Coraline E aí, Coraline Mano, parece que o pessoal joga a Macumba E fala bem assim Você não vai sair do Dima 4, mano Tá louco, fio Estrange? Aí sim, hein Rapaziada, me segue lá no Instagram Vão bater 20 mil lá no Instagram Beleza, tropa? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora vai, agora vai, doidão Rapaziada, o importante é segurar, cara Salve, AZP Gabriel E aí, AZP Gabriel Fala comigo, meu lindão Meu bebê Salve, Niel E aí, Niel Como é que você tá, minha linda? Importante é segurar, rapaziada Segura, segura Não tem erro, mano Não tem erro, não tem erro Não tem erro Caraca, velho Se você joga squad, vem hack Se joga du, vem hack Se joga solo, vem hack Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês O bom de vocês pegarem mestre na solo É que Se você ficar entre os 19 E matar um Vocês ganham ponto Na duo Se você ficar entre os 14 Matando um Vocês também ganham ponto Mano, squad é horrível Por quê? Porque você tem que ficar entre os 9, mano Tem que ficar entre os 9 E às vezes nem ponto você ganha, cara Se você morrer entre os 9 Então é complicado pra caramba, rapaziada É muito complicado jogar squad e jogar duo, mano É por isso que eu prefiro mais pegar mestre assim, ó E não pegar mestre na solo Solo é bem mais fácil, vai ter nem comparação, tropa Salve, Serol E aí, Serol Fala tu Então é bem mais fácil, rapaziada Não tem nem comparação Quer vir pra coffee? Pô, Cauê Não faz isso não, Cauê Não desiste não, Cauê Mas não floda não, Cauê Senão você vai acabar sendo multado, mano É por isso que vocês é multado, rapaziada Porque vocês ficam fazendo isso aí, ó Olha o que o Cauê tá fazendo, ó Infelizmente eu vou ter que te banir do canal Beleza, Cauê? Tamo junto, mano Pronto A gente perde numa boa Os cara não tá nem aí, tropa Salve Igor E aí, Igor Salve E Andin E aí, Andin Vamos lá, vamos lá Vamos esbagaçar, meu parceiro Fala aí pra ele, Serol Fala pra ele não fazer isso, Serol O problema da galera, rapaziada É que a galera, eles têm Vamos supor Eles têm preguiça de trabalhar Pra conquistar o público deles E conquistar os inscritos deles, sabe? Aí eles ficam nas lives fazendo isso aí, ó Só que, assim, eu não acho ruim Eu, eu Eu não acho ruim Só que o problema é Eles mandam tantas vezes Tantas vezes Que quando chega uma pessoa nova no canal Que é pra mim mandar salve Eu acabo não vendo Aí a pessoa acaba saindo da live Porque eu não mando salve É só por isso Agora se o cara chegar na humildade Mandar uma vez Aí espera uns 5, 6, 10 minutos Manda de novo Eu não me importo não, rapaziada Salve Amancio Neto Como é que você tá, meu lindão? Fala comigo, bebê Lembrando que vocês podem estar ouvindo a live aí Em 1080, hein, rapaziada Eita Tem cara aqui Tô primeiro, vou cair primeiro Fica aí primeiro que ele Salve Iandine Salve B13K99999999 Olha lá Ai, ai, ai Trolou Trolou o rolê Vou lá atrás daquele cara, mano Qualquer arma é melhor que fama Mas na moral Vou lá atrás daquele cara Não trava não, emulador Pelo amor de Deus, cara Para com isso, emulador Ali ele deve ter achado a arma melhor Aí eu morro pro cara Ah, já pensou, Serol? Já pensou se é verdade mesmo? Tem que arrumar uma arma decente, velho Essa arma aqui não dá show, não Deixa eu arrumar uma arma decente aqui, cara Na moral Salve Lomotof Salve Jailson Salve Igor E aí, Gil? Salve AZP Gabriel Deixa eu arrumar uma arma decente aqui, rapaziada Que pelo amor de Deus, troca Pelo amor de Jesus Cristo, mano Mano, que... Ó, a cara ali, ó Afemaria, doido Aí, ó É ganha ponto, perde ponto Ganha ponto, perde ponto Salve Marcel E aí, Marcel? 34 pontos Na moral, fi Salve Shirley E aí, Shirley? Tô cansado dessa vida de ganhar ponto Vou trocar essa roupa aqui Vou trocar outra roupa, mano Vou cortar roupa Na moral Essa aqui não tá dando mais, não Salve VKG Vou trocar de roupa Vou botar a braba, meu filho Vai ser a braba A braba, hein A braba, meu parceiro Vai ser a braba Ah, meu amigo Essa aqui é a roupa do boia, rapaziada Essa aqui é a roupa do boia Se liga Olha o que eu tô falando pra vocês Essa aqui é a roupa do boia, mano Ô, Serol Serol Mano, parece que eu tô empacado Desde hoje de manhã Nesse Dima 4, Serol Isso porque eu só jogo em live, rapaziada Ó, pra quem não sabe A hora das minhas lives É de 8 da manhã Até meio-dia E de 5 da tarde Até as 8 da noite Beleza? Salve, John Ei, John Gleice Vaco Ô, louco Salve, Coraline E aí, Coraline Vamos lá, vamos lá, vamos lá Respira fundo Agora vai Essa aqui é a roupa do brabo, rapaziada A roupa do brabo, hein Vocês estão por fora, rapaziada Eu fico morrendo pra dar mais emoção Pra vocês na live Tem que dar mais emoção Salve, enfermagem Enfermagem Salve, Fernando Lira Muito obrigado pela inscrição Tamo junto É nós, Fernando Lira Seu lindo Beijão pra você, meu querido Salve, é o Legende Corno Sou mesmo Graças a Deus É o Legende Eu sou corno Por jogar Free Fire Graças a Deus É o Free Fire Que tá mudando a minha vida Meu parceiro Agradeço esse jogo de corno Que todo mundo fala Que é o Free Fire Graças a Deus Agradeço a Deus Obrigado, meu Deus Por botar o Free Fire Pra mudar a minha vida Salve, Carlson E aí, Carlson Um salve pro HD Games E aí, Andin E aí, Andin É Andin Salve, Gabriel E aí, Gabriel Fala tu, Gabriel Rapaziada Vamos bater 200 likezão aí Se você é novo Se inscreve no canal Em tropa Meu ping tá alto Salve, Serol Muito obrigado Pela inscrição Tamo junto É nóis, Serol Valeu, meu mano Salve, Yuki É Yuki? Tamo junto, Yuki Salve, Aluf E aí, Aluf Fala tu Eu não jogo COD, mano Eu não jogo COD Só Free Fire E GTA V Só que GTA V Não joga aqui no YouTube Porque Dá direitos autorais Por causa das músicas, né E das outras coisas Que acontece por lá Salve, Kaique E aí, Kaique Salve, Carlson Vamos lá, vamos lá Esperar esses pontos, velho Tá desgrama, doido Tá louco, fio Foi todo mundo pra lá Salve, José Games Se já tiver gente aqui no chão Meu amigo, eu tô lascado, rapaziada Na moral Lascadinho Bonitinho Passado no azeite Foi todo mundo lá pro bagulho E tropa Eita, braba Braba Achei a braba Agora o bagulho vai ficar insano Nossa, agora vai ficar bagunçado Pô, não trava não, emulador Pelo amor de Deus, emulador Começo de partida não, emulador Tanta hora pra bugar, mano Vem bugar logo agora Ó, vocês falam que é bom jogar emulador Mas quando buga, mano Quando começa esse negócio de começar a travar Vai vendo, rapaziada Vai vendo Principalmente na trocação, velho Salve, Carlone Game Salve, Yuri Salve, Astro Na trocação é pior Eita, olha lá Olha lá Ah, mano Na moral Ah, mano Na moral Vai se fuder Dois caras atirando em mim, velho Dois caras atirando em mim, velho Olha lá Dois caras atirando em mim, mano Oh, dois caras atirando em mim, não Dois caras atirando em mim, doido Aí trolou que sabe Não, vou descer pra Dima 3, troca Na moral, doido Assim não rende, não Salve, Kellison E aí, Kellison Tá doido, filho Vamos lá Já batemos 200 likezão, hein, rapaziada Não, vou trocar de skin Esse skin aqui, ó Tá fora, filho Tá fora Já deu ruim Botar esse espregue na cabeça Vamos lá Vou montar um skin brabo aqui, troca Vou montar a braba A braba Vai ser a skin braba, hein Vou montar um skin brabox aqui, meu parceiro Vou ver aqui, mano Pronto, vai ser a braba Vai ser a braba A braba Salve, Maria E aí, Maria Salve, Matheus Montar a braba, meu parceiro Abra a box Abra a box, abra a box mesmo Aí, ficou brabo, troca Ficou brabo Essa aqui ficou braba, rapaziada Ficou brabox Fala aí se não ficou brabox Salve, Matheus Pinheiro Abriu novo modo? Abriu não, troca Ah, mano Esse mó treinamento é ruim, tropa Esse mó treinamento é ruim, mano A gente já nasce morrendo já, velho Aqui a gente já nasce morrendo, velho Olha o tanto de gente doido Deixa eu ver o que tem de bom aqui Eu vou pegar a doze A doze não pode faltar, não Essa doze aqui E... Rambão? Rambão, não Cadê a... Cadê a braba? Eu quero a braba A braba E a braba Ah, peguei duas armas Doido Ó, por que que eu não quero pegar outra arma? Ah, já tá Já tá Agora vem item Item Confirmar 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 O que mais que falta? Falta mais nada não, né? Deixa eu ver Não, já tá Boa Já tá Boa Esse aqui é o que? Esse aqui não vai adiantar muito Esse aqui não vai adiantar muito Bora Deixa eu ver a doze Mano, ela pega lá no último, velho Olha lá Deixa eu ver se ela pega aqui Ela pega lá no último, velho Bora Esse aqui a gente já nasce morrendo, velho É ruimzão, velho Olha lá, olha lá Olha lá, já morri Ah, ah, ah Aí trollou que sabe, mano Aí trollou que sabe, na moral Sai, miseria Mas não destrava não, doido Já nasce morrendo aqui, velho Olha lá Trocar o sapato? Vou trocar, vou trocar Não, vou ficar jogando isso aqui não, tropa Isso aqui tá muito chato, mano Isso aqui já nasce morrendo, mano Eles tinham que arrumar isso aqui, velho Eles tinham que arrumar isso aqui, mano Não, não pedi pra jogar não, doido Como é que sai daqui? Poxa, que onda é essa? Poxa, um negócio ali em cima Deixa eu ver isso aqui Tchau, Chil, os caras estão aqui dentro, é? Parou esse, velho Eu nunca andei por aqui não, tropa Ah, olha lá Olha o trenzinho Olha o trenzinho, doido Eu não peguei arma não, velho Deixa eu sair daqui, mano Isso aqui não tá dando certo, não Isso aqui dá certo não, tropa Isso aqui é chatão Trocar o sapato? Deixa eu ver aqui um sapato Pronto, eu vou botar meu tênis Vou botar meu tênis Meu tênisinho azul Ficou da hora, o tênisinho azul Salve, Pedro Henrique Tênisinho azul ficou da hora, velho Na moral Os cabeças de camisinha Vamos lá, vamos lá Bora voltar pra ranqueada, velho Vamos jogar com calma agora, rapaziada Agora é calma, calma Agora é calma Agora vai Agora vai, tropa Na moral Os não, os não joga pra cara Bora ver Salve, Davi Vitor Muito obrigado pelo superchat, mano Davi Vitor, dono até de dois reais Obrigado pela ajuda do leite Manda salve, Nick Dodd4 Ai, velho Valeu pelo superchat Ai, meu Deus Agora vai, velho Vamos lá, vamos lá, mano Concentração, concentração, rapaziada Na moral Rapaziada Rapaziada Vamos bater 250 likes aí Eu confio em troca 250 likesão, rapaziada E aí, Samanta Como é que você tá, minha linda Boa noite Salve, John Como é que você tá, meu lindão Agora é foco, mano Foco Que nem caô Se eu perder ponto aqui Eu desço, cara Padma 3 É porque eu fico lendo muito chat Eu fico lendo muito chat E eu acabo Não focando muito no jogo Agora vai, agora vai Já tá caindo 200 caras aqui comigo Vai mesmo cair aqui comigo, cara Ah, mano O jogo me trola, velho Olha isso Mano O jogo me trola de todo jeito, velho Não tem como, cara Não tem como Rapaziada Me fala vocês Quando na vida de vocês Vocês caíram naquela casa E não tinha uma Uma arma Me fala vocês, rapaziada Meu Deus, mano Qual a possibilidade disso acontecer, rapaziada? Qual é a possibilidade disso acontecer? Me fala vocês aí Não tem como, cara E logo naquela casa E logo naquela casa Mano, tem uma arma Uma Nem que seja uma 12 Nem que seja nada Eu acho meio difícil Vamos lá 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 Vamos lá, vamos recuperar esses pontos, né rapaziada? Tamo junto, Samantinha, tamo junto, eu sei que dá mesmo, Samanta, já passou o cara aqui, quer ver? E já limparam aqui, véi, tô falando? Tem dois upador, mano. Se eu achar um coletinho, eu vou pôr o coletinho, véi. Na moral, vou mesmo. Salve coelho aí, coelho. Bolete 1. Tem dois upador do outro lado da ilha, véi, não vou lá não, véi, na moral. Salve Arthur, Clash, Arthur. Tchau, Arthur. Tchau. É, vou fazer meu toque Agora tá ali, ó Será que ele vai vir pra cá, mano? Se ele vir já era pra ele Vai virar toque Se ele vir nadando vai virar toque Vai, não pegou o bagulho, não? É, o padô tá ali Ele deve tá sem colete, véi Salve, Luiz Salve, bruxo Ele deve tá sem colete Ele vai procurar um colete Vai querer atravessar pra cá Deixa aí a paciência, rapaziada Paciência 22 vivo Se não tiver hack na sala, né? Agora que tá fechando a primeira safe Vamos lá Vamos bater 250 likes, rapaziada 250 likesão aí, hein? Vamos ser pacientes agora, rapaziada Deixa eu ver a safe É, a safe tá aqui Ele vai voltar pra pegar o padô Ele foi atrás de um colete pra pegar o padô É, meu pingue deu uma bugada, Douglas Tava 17, 16 ainda agora, mano Subiu agora de noite Lomote, Lomote Brasil Mano, concentrado aqui, véi O cara vai ter que vir ali, mano Ele vai pegar aquele upador Se ele vir nadando, ele vai virar Não é Lomote, não? Como é que ele é esse nome? Lomotife É Lomotife Salve, Davi Lemos, hein, Davi É Lomotife, né? Esqueci de ler o Tiff Salve, Nobru Muito obrigado pela inscrição Tamo junto é nós, Nobruzeira Ele não vai voltar pra pegar aquilo ali, cara Fechou pra cá Agora ele vai ter que vir Vai virar toque Já vai virar uma kill Ponto já tá garantido Pouco, mas tá garantido Será que ele não vai vir pegar esse upador ali, cara? É possível que ele não vai vir não, véi Ó, cara aqui, ó É possível que ele não vai virar Eu não vai virar O maluco nem pegou o bagulho ali ainda, velho. Não pulou não, doido. Eu tô sem kit, eu vou ter que ir lá pegar lá fora. Eu vou esperar fechar mais uma que eu pego meu toque lá fora. Eu tô sem kit, eu vou ter que ir lá fora. Eu tô sem kit, eu vou ter que ir lá fora. Eu tô sem kit, eu vou ter que ir lá fora. Eu vou ter que ir lá fora, eu vou ter que ir lá fora. Eu vou ter que ir lá fora. Eu vou ter que ir lá fora. Pô, o maluco tava cheio de bagulho ali, velho. Eu vou ter que ir lá fora, velho. O maluco dali não vai vir, certeza. Carro monstro, set vivo. Tchê. 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 O maluco não pegou o negócio Vai miséria, corre Não vai pra trás não Salve Luan, hein Luan Se a sua conta não tiver privada, Luan Ela aparece Agora se tiver conta privada Ela não vai aparecer não Confere se a sua conta não tá privada Não vai aparecer Não vai aparecer não Não vai aparecer não O que é isso? É em configuração rapaziada Oxi Já foi Desgrama Vamos lá, 24 pontos 24 pontos tá bom rapaziada Importante a gente segurar nossos pontos É, acho que já deu né rapaziada Já vai dar 8 horas da noite aí 8 horas da noite tropa Então ó, vou encerrar a live aqui Beleza, quem não deixou o likezão Ainda dá tempo de deixar o like Ficou pra amanhã tropa Ficou pra amanhã rapaziada O que é isso? Vou coletar esses bagulho aqui, mano Coletar isso aqui Coletar isso aqui Ai, tamo junto rapaziada Fique todo mundo com Deus Espero vocês aqui amanhã Live todos os dias De 8 da manhã até meio dia E de 5 da tarde Até 8 da noite Beleza? Já me segue lá ó Segue lá no meu Instagram Rapaziada Dá aquela força lá no meu Instagram Beleza? Tamo junto Fique todo mundo com Deus Forte abraço Forte beijo Até amanhã E fui!